da equipe adversária. E Melão, quem foi o MVP dessa partida, apesar de me parecer muito fácil? Muito fácil, mas muito fácil. Ele tentou de tudo pra não ganhar o MVP desse jogo, fez de tudo pra não ganhar o destaque, só que não deu. Você ganhou o destaque, Jesus. Você foi um monstro nessa partida, foi muito bem. Tá aí o italiano Midlander, a equipe da Vitality, surgiu aí nesse ano de 2018. E eu nunca vi o Skit tão feliz, tá emocionado aqui, tá dando pulos de alegria. Dá uma cambalheta igual do Faker, vai? Obrigado, não. Eu vou quebrar o equipamento.